Quando é que é o momento de a gente fazer um exame? Quais os exames que são feitos para perda de audição? Então, assim, como eu já falei, para as pessoas que estão expostas ao ruído, para as pessoas que têm uma história de infecções de ouvido de repetição, o exame de audição é uma rotina. Agora, quando a pessoa já não tem nenhum esse problema, nunca trabalhou exposto a ruído, não tem história familiar de surdez precoce na família, geralmente, alguns sintomas levam à suspeita da perda de audição. Então, quais seriam esses sintomas? A pessoa nota que algumas vezes ouve, mas não entende o que a outra pessoa diz. O aumento progressivo do volume da TV, do telefone, do rádio, isso são sinais também que sugerem que a pessoa pode ter uma perda de audição. E algumas vezes o sintoma do zumbido, que é aquele chiado, algumas vezes as pessoas não notam durante o dia nenhuma perda de audição, mas quando chega a noite, quando ficam em ambientes silenciosos, as pessoas notam que tem um zumbido e algumas vezes isso pode ser um sinal de perda de audição. Então, o exame indicado, geralmente, é uma avaliação médica inicial, tem que excluir que tem alguma outra causa, como eu te disse, de ter alguma presença de um cerúmen, de ter infecção, de ter outras causas externas. E tendo a suspeita de que tem uma deterioração do nervo auditivo, o exame inicial é a audiometria. A audiometria, então, é realizada pelos profissionais fonoaudiólogos e é o exame inicial para detectar alguma alteração. E quais os tratamentos que a gente tem, doutora Suzy, para quem tem perda de audição? Fez audiometria, foi diagnosticado. Então, a audiometria, ela nos diz bastante coisa em relação à perda de audição. Vai nos dizer se existe alguma perda condutiva, como eu disse que é, então, alguma alteração ali na orelha externa, algumas vezes um cerúmen, infecção, presença de catarro, isso é muito comum em crianças, já podem alterar a audiometria. E se a audiometria disser que existe uma causa neurosensorial, que seria uma degeneração ali do nervo, da audição, aí o tratamento também é diferente. Existem tratamentos cirúrgicos, que são geralmente para as causas condutivas, cirúrgicos ou clínicos, isso varia muito. E quando a causa é neurosensorial e quando existe essa indicação, o uso do aparelho auditivo é um dos tratamentos mais efetivos para a perda de audição. Então, geralmente, quando um idoso chega no médico, se exclui que não é presença de cerúmen, não é infecção, não é nenhuma alteração ali do ouvido que está causando a perda de audição e sim a degeneração do nervo, aí ele vai fazer uma avaliação, geralmente a gente chama isso de teste de prótese auditiva, para avaliar se ele tem algum ganho, algum benefício com o uso do aparelho auditivo. Mas toda essa avaliação é sempre feita pelo médico e pelos fonoaudiólogos, porque é algo bem complexo, não é todo mundo que vai se adaptar ao aparelho auditivo, existem vários tipos de aparelho auditivo também. Então, não é chegar lá e comprar o aparelho como se fosse um relógio, um óculos de sol. É uma indicação médica e merece acompanhamento fonoaudiológico para adaptação. E tem que fazer experiência domiciliar? Sim, sim, tem que fazer experiência domiciliar. É um aparelho e a pessoa precisa se adaptar. Algumas vezes a adaptação não é tão fácil no início, a pessoa acha, ah, não vou me adaptar a isso, mas é um trabalho longo. Eu geralmente falo para os pacientes que é como usar um óculos. Algumas vezes a gente vai usar o óculos na primeira vez, fica tonto, mudou o grau, já fica com um pouco de dor de cabeça. E o aparelho auditivo, essa adaptação até algumas vezes é mais complexa. Precisa de um acompanhamento fonoaudiológico e médico para que isso tenha sucesso. Obrigada, doutora Suzy. Foi muito importante. Acredito que o pessoal de casa vai ficar bem interessado. Tem todas as dúvidas respondidas. Obrigada pela participação. Estamos aqui na Atapec, Associação de Trabalhadores Aposentados e Pensionistas de Canoas, com o presidente Artidor Santos. Hoje ele vai falar um pouquinho do trabalho da Atapec, da população que atende. Como é que é? Seu Artidor me fala, então. O que é a Atapec? A Atapec é uma associação de aposentados e pensionistas de canoas. Ela foi criada em cima das necessidades, foi criada há 27 anos atrás. Foi criada nos sindicatos metalúrgicos quando começou ela. E ela foi criada em cima daquela necessidade básica que a gente, como trabalhador, vinha sentindo que os aposentados precisavam ser amparados de alguma forma. Até sobre o... Saiu da sua atividade e entrava na atividade e ficava muito sem amparo. Então a entidade foi criada para dar exatamente esse amparo, aquele suporte que o aposentado precisava para dar continuidade à sua vida, à sua necessidade. Então isso é. E ela, em cima disso, foi criada. Então hoje ela faz, nós temos 27, 23 tipos de convênios que é baseado na necessidade, onde também é dado, ela é credenciada a dar essa carteirinha, que ela tem os 40% de desconto dentro do Estado do Rio Grande do Sul. E orienta o aposentado, aquele aposentado que viaja para fora do Estado, que ela é totalmente gratuita, essa passagem. Mas tem que ser orientado, porque ele tem muita confusão, ele não sabe que tipo de carteira, então como é que... Ela orienta tudo no sentido. Então é chegar na rodoviária e a necessidade jurídica, necessidade médica, necessidade toda... O aposentado entra aqui, ele sabe exatamente para onde ele vai, a parte do idoso, problema de violência no idoso, tudo isso daqui vai ter o conselho do idoso que é amparado. A tapeca tem, por exemplo, nós temos aqui, nós temos no município, nós temos conselheiro da habitação, temos duas pessoas. Tem conselheiro que está diretamente do PROCON também, que é auxilia. Temos no conselho do idoso. Então a tapeca trabalha ligada à sociedade com seus representantes legais, toda essa parte. Quantos membros tem na tapeca aqui de Caló? A tapeca, na verdade, ela tem, são cinco diretores ativos, né? Cinco diretores. Nós temos presidente, vice-presidente, secretaria e conselho fiscal. São pessoas tão ativas que se reúnem mensalmente às reuniões mensais. Presta conta da sua atividade, o que se faz, qual foi o cotidiano, o seu dia a dia. Então eles são todo mês, é feito em cima dessa, tem a reunião mensal. Agora dia 28 nós temos uma reunião desse mês. E quantos aposentados e pensionistas vocês atendem aqui na tapeca? O ciclo que entra dentro da tapeca é uma média de 3.800 a 4.000. Ativo mesmo, assim, que nós temos ativo, que a gente tem um controle que a COBAP nos manda e a gente sabe que vão morrer alguns outros por razões. Então a gente tem ativo, nós temos 2.800 e pôr 4.000. E esse é o ciclo da tapeca interno. Mas o ciclo que funciona dentro da atividade total dá uma média de 4.000. 4.000 a 5.000 só. Qual é o valor da mensalidade da tapeca? A tapeca, ela tem uma contribuição, ela é quase espontânea. A pessoa chega aqui, ela, se ele, de acordo mais ou menos como ele, se ele ganha mais, ele pode contribuir com mais. É um sistema, quase um sistema de cooperativa. Então o que ele tem? A pessoa entra aqui, ele não deixa de ser associado se ele ganhar pouco. Pelo contrário, ele é associado. Então ela dá o suporte a todo tipo de gente que procura. Não depende da mensalidade ou não. Ela dá o suporte. Bastou ser aposentado. Inclusive o TEC tem a carteira de aposentado, essa que se dá, ele tem que ser aposentado. Ele não pode ganhar mais de três salários mínimos. E ele tem que ter 65 anos. Isso é lei, a lei é amparo, isso é lei. Então isso já dá um certo perfil para a pessoa. Seu artidor, eu estou aqui com alguns dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística de 2010. Que a população do Rio Grande do Sul, acima de 60 anos, é de 1 milhão 461 mil pessoas. E a expectativa de vida aumentou 25 anos de 1960 para cá. E a parcela de pessoas acima de 65 anos cresceu 7,4%. A gente pode dizer que o brasileiro está vivendo hoje mais e melhor? Com certeza, com certeza. Hoje, eu, por exemplo, é um exemplo. Eu só vou dar um exemplo da minha pessoa. Famílias minhas, por exemplo, minha mãe, mais ou menos como elas já eram falecendo de idade. Eu sou hipertenso desde 23 anos. Com certeza, se não tivesse a qualidade hoje da medicina, a coisa que está, com certeza não estaria eu. Tenho 72 anos totalmente ativo. Muito bom exemplo. E assim é o circo que circula aqui. Nós temos gente aqui, dirigindo com 82 anos aqui. Gente que veio aqui na nossa atividade. Gente que participa das nossas festas, do nosso baile. Mas isso agradeça, com certeza, a medicina. A medicina que fez-nos chegar a esse nível que hoje. Porque nós estávamos até olhando que o povo americano, em 19... No início do século, é 4%. Hoje, chega a 20% da população de idosos. Isso é o primeiro mundo, estamos dizendo. E nós aqui, chega uma população de adultos. O que diz aqui? Que nós, a população brasileira, hoje, ela aumentou. Hoje, nós temos 1,7 milhão de idosos. Hoje, que circula no município, mais ou menos de... Não sei, de 47 milhões, mais ou menos. Do aposentado, cujo ele é ativo. Inclusive, a gente fala muito quando a passagem é gratuita. O pessoal fala, na verdade, a passagem não é gratuita, é gratuita também. Ela é para o aposentado sair e gastar o seu dinheiro. Não, ele não sairia, né? Mas, então, hoje, isso é um pessoal que está ativo. E isso é um pessoal que circula aqui com nós. A gente sabe disso. Então, são esses, o pessoal está dentro de casa. Estão totalmente ativos. Agradecer a uma medicina que nos deu qualidade de vida. Por exemplo, para mim, 72 anos eu estou aí ativo. Então, é a medicina, com certeza. E aqui na TAPEC tem um grupo de convivência. O que o grupo faz? Qual a importância do grupo aqui dentro? Eu, por exemplo, assim, quando eu entrei na TAPEC, foi diretora da TAPEC, eu enfoco muito uma coisa aqui. Eu não admito que alguém chegue ali para conversar comigo para falar de tristeza. Se falar alguma coisa de tristeza comigo, ele não fala. Eu falo em festa. Eu trabalho pela vida do aposentado, não pela coisa. Isso aí, esse é um foco que eu tenho como verdadeiro. Qualquer probleminha que chega ali naquela minha mesinha, ali ele morre. Ali a pessoa sai dali bem diferente. Ela sai dali, coisa, coisa. Então, esse grupo nosso é um grupo que cria passeios, ele vai gramado, se organiza durante o dia. Nós temos festa, são bailes periódicos, coquetéis. Então, a TAPEC trabalha em cima da vida do aposentado, dando vida. E isso é que aumentou também a qualidade de vida das pessoas. Ele só dizia um exemplo para você. Eu vou dizer um exemplo para você. Eu fui no meu médico, eu tenho um cardiologista, e ele disse para mim que eu nunca paro de trabalhar. Eu sou um cardiologista com experiência. Ele diz, atua quando tu está hoje, assim, porque você está trabalhando. Então, o trabalho é uma coisa muito para atividade, que tu ter objetivo de vida, tem que ter uma alavanca para a vida. E a vida é o seu trabalho, a sua atividade. Perfeito. Tem alguns outros dados do IBGE de 2010, tá, seu Artidor? A respeito da deficiência auditiva. A presbiacusia é o envelhecimento natural do ouvido, que dá uma perda auditiva, típica da idade. Então, eu trouxe um dado aqui importante. Aqui no Brasil, 617.244 pessoas referem a algum tipo de alteração auditiva. O senhor percebe aqui nos grupos, ou nas pessoas que chegam a esse problema? Com certeza, com certeza. Mas temos aqui diretores que faziam parte, hoje eles estão, o senhor Osório, um exemplo. Ele saiu um homem totalmente nervoso das reuniões, porque ele não entendia quase nada. Totalmente não entendia, mas ele saia nervoso. Ele saia daqui, depois eu tinha que conversar com ele fora das reuniões, para nós falarmos isso, e isso era um homem com um problema auditivo gravíssimo, seríssimo isso ainda. Então, hoje nós sabemos, nós temos uma técnica, eu te falei, é uma menina que está fazendo mais só a parte técnica. Ela faz uma coisa, e ele, então, quando ele botou esse aparelhinho, ele ficou, foi outro homem, ele voltou, numa felicidade também. Então, isso a gente sente na carne, que é essa dificuldade. E eu também confesso que eu sou leigo, mas eu dizendo que a gente, na experiência, na parte, mostra isso. E aí, depois, conversando, inclusive, contigo ontem, tu falou algumas coisas, mas então eu disse, qual é a necessidade do trabalho de vocês? Que não era só na Arateca, tu entra na parte científica, vocês conseguiam. Aí tu me explicou o negócio da voz. E é verdade, tem gente, às vezes, aí que sabe falar, mas ele fala errado, porque ele não consegue se pronunciar. E isso vem da deficiência auditiva. Hoje eu estou entendendo isso também, porque eu já estou fazendo prevenção, porque eu, quando saí nos metalúrgios, eu perdi 30% do direito, mas ele permaneceu. Então, hoje eu ainda estou ouvindo bem, não há nenhum problema para ouvir, mas eu sinto que isso é uma coisa que, dependendo do foco de conversa, eu já começo a ter alguma dificuldade, então eu já estou prevenindo isso. E isso se sabe que é a deficiência auditiva. Se a pessoa ouvir, enxergar bem, não há problema não. Se não ouvir, ele fica uma pessoa também. Então, isso é extremamente importante. Por isso que esse canal eu estou abrindo aqui, para que esse trabalho seja feito dentro da tapeca. Com certeza. E também, seu artidor, vocês atendem as pessoas com deficiência auditiva e encaminham para locais especializados? Isso, eu confesso, era uma deficiência. Eu vou dizer, isso vai fazer uns três ou quatro meses que apareceu aquela menina que eu te falei ali, e ela começou a dar suporte. Mas esse pessoal trabalhava aí e tinha dificuldade na reunião, como eu disse, saindo na reunião, não sabia o que tinha acontecido na reunião. E ela começou, então, nos dar. Então, aí eu fui entender também da necessidade, a importância de sair. Da pessoa ouvir que era auditiva. A tapeca foi criada, então, em cima dessa necessidade que nós, como trabalhador, já vinha ouvindo. Porque você sabe que hoje o sistema público deixa muito desassistido o trabalhador. O trabalhador vem na ativa, tem, por exemplo, totalmente, as empresas dão muito suporte nisso. Mas depois que ele vai para a inativa, ele fica totalmente desamparado. Então, a tapeca foi criada em cima dessa necessidade, para começar a orientar e levar. Quando tu veio ontem falar um negócio, o convênio, esse, então, essas coisas começam a abrir a gente para a importância desses convênios que tem, onde a tapeca tem esse convênio, onde a gente está firmando o convênio. Então, é muito importante isso. Porque é a parte básica que uma pessoa de idade precisa ver. A gente achava que a gente vai envelhecer, não se perde. Você perde, sim. É automático que tu vai perdendo qualidade de vida. Mas se hoje, com isso, o podre que a gente está, a gente vai corrigindo, vai conseguindo viver mais e melhor. Porque não adianta só viver, tem que se viver um pouco com qualidade. Em cima disso, que a gente... Eu estou muito feliz com isso, sinceramente. Digo isso de coração. Obrigada, senhor Artidô. Eu acho que foi bastante importante a sua entrevista para as pessoas de casa, para esclarecer. E até para as pessoas de Canoas que precisarem de alguma ajuda, procurar a Atapec. 108, terceiro andar, das 15, das 9 às 15 horas. Nós temos a disposição aí. E hoje, com mais suporte que a doutora vai nos dar, então nós vamos ter um canal muito bom para encaminhar. Certo? Obrigada.